Gente, hoje nós vamos voltar no tempo no Roblox, isso mesmo. Bom, gente, eu tava pensando aqui, por que não mostrar pros inscritos como era a vida há uns 4, 5 anos atrás? Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Gente, eu vou me vestir como eu vestia em 2015, 2016, quando eu comecei a jogar Roblox. E vou jogar alguns jogos antigos que eu jogava, gente. Gente, então, já comentei aí que ano que vocês começaram a jogar Roblox, se vocês já jogaram alguns jogos desses. Então, vamos lá. E pra começar, vamos aqui nos vestir como antigamente. Gente, eu tive que vir aqui no meu inventário, porque eu não consegui chegar no fim das minhas roupas aqui. Eu acho que eu tenho muita misericórdia. Enfim, gente, eu lembro que a roupinha que eu usava era essa aqui. E na época ela não era de Robux, era ainda dos tickets, gente. Ai, meu Deus, vou colocar aqui. Meu Deus, se vocês forem nos vídeos antigos do canal, vocês vão ver até eu usando ela. Bom, vou tirar aqui os acessórios, gente. Eita, o que tá dando ali? Eu não consigo carregar. Pera, vou tirar tudo aqui que eu tô usando. Acho que foi. Gente, será que eu não vou conseguir por aqui? Acho que eu vou ter que vir pelo inventário também, porque ela é meio bugada aqui. Nossa, eu usava muito. Gente, antes de eu usar a gorra de panda, eu usava esse aqui de coalinha. Ai, vou usar. E esse aqui não era de Robux também, gente. Pra quem não sabe, o Roblox tinha um dinheirinho que era de graça, que você ganhava todo dia, sabe? Toda vez que você entrava no Roblox. Que eram os tickets. Daí você não precisava comprar. Aí tinha as roupas que eram tipo de Robux, que eu... Acho que era Robux na época mesmo. E tinha as de tickets. E daí era muito bom, gente. Mas tiraram. Gente, eu usava esse cabelinho aqui. Eu não sei porquê, porque eu só tinha ele mesmo. Então, eu vou colocar ele aqui. Pronto. E de rosto. Rosto eu acho que eu consigo colocar. O rosto eu vou colocar aquele sorrindo mesmo, gente. Que é sem nada. Porque eu não tinha rosto. Porque os rostos sempre foram caros no Roblox. Pronto. Agora que eu estou pronta para voltar no tempo no Roblox, vamos lá para o primeiro mapa. Que é esse do Escape do McDonald's Ob. Gente, para vocês terem noção, ele foi criado dia 24 de 12 de 2011. Essa época nem eu jogava Roblox. Mas, meu Deus do céu. Eu acho que tem inscritos aqui que estavam nascendo nesse ano. Comentei se tem alguém que nasceu em 2011. Então, bora lá entrar, gente. Meu Deus. Que nostalgia, gente. Olha a minha skin. Nossa, gente. E eu lembro que na época eu tinha muita dificuldade para passar isso. Acho que é porque eu tinha um PC muito ruim também. Então, era muito difícil de passar. Mas, olha isso. E se vocês forem ver, é um jogo que ele ainda não está tão atualizado assim, sabe? Ele está muito igual. Ele era antigamente ainda. Então, meu Deus. Nossa, gente. Eu amava. Eu lembro que eu entrava todo dia para jogar esse Ob aqui. Mesmo que eu já tivesse passado, eu passava de novo. Ai, que saudade. É muito legal. Que demais. Ó, vamos pular aqui nos... É gelo? Acho que é gelo isso. Acho que é refrigerante. Não sei. Opa. Desculpa, menininha. Bati na cabeça da menina. Socorro. Tá tudo sob controle. Gente, eu era tipo uma coala então, né? Tipo, Natasha coala por causa desse meu chapéuzinho aqui de coala. Sério. Mas era fofa a minha skin. Gente, eu tive sorte ainda de pegar a época dos tickets. Sério, era muito legal. Porque daí não precisava. Daí tinha as roupinhas assim com os dinheirinho que você ganhava todo dia. Era muito legal, gente. Roblox, volte com os tickets. Imploramos. Olha só. Ai, eu lembro dessa parte aqui, gente. Das comidas. Nossa, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente, essa aqui será que é adivinhar? Eu não lembro se era de adivinhar. Ou se é na sorte. Eita, eu acho que é na sorte mesmo. E agora eu não lembro. Tá. Eita, não era aquele. Gente, a minha memória aqui, nesse ponto, já é difícil demais. Porque eu já joguei tanto parkour no Roblox que lembrar... Nossa, errei de novo. Que lembrar de onde eu fui, né? É muito difícil. Mas, gente, vamos lá para o próximo mapa. Porque temos mais mapas aqui pra ver. E eu vou deixar o link desses aí, dos mapas, né? Na descrição, caso vocês queiram conhecer também e viver como antigamente. O próximo jogo que nós vamos agora é o Roblox Skating Ring. Que é um ringue de patinação. E esse aqui, ele tá mais atualizado, ó. Que ele foi atualizado dia 16 de sete de 2021. Então, ele tá mais atual, né? É. Ele não tá mais tão como antigamente. Mas ele foi criado dia 23 de 11 de 2014. Gente, essa época aqui era a minha época já. E eu lembro que eu conheci ele. Acho que foi... Eu não sei se foi num vídeo da Júlia. Foi em algum canal que eu vi ele. Então, vamos entrar lá. E tem bastante gente que joga ainda. Então, porque é muito legal. Então, vamos lá. Ok, pessoal. Estou aqui no mapa. E como vocês podem ver, ele tá bem atualizado. Porque ele tem aqui as animações em R15. E pra quem não sabe... Antigamente, o Roblox aí não tinha essas articulações bonitinhas. Ele era todo travadão. Sabe o R6? Então, não existia o R15. Era só o R6. A gente ficava, tipo, bem paradão, quadradão, assim. E, nossa, tá bem atualizado esse aqui. Mas vamos ver se tem tudo. Se eu me lembro de tudo. Nossa, a lojinha de skate, gente. Nossa. Eu me lembro que era um sonho. Gente, isso aqui era um sonho pra mim nesse jogo. Só que eu não tinha dinheiro. Eu não conseguia juntar. Porque eu lembro que era, tipo, sem tickets. Pra juntar sem tickets era um pouco complicado, né? Nossa, era o meu sonho. Eu não sei se era de tickets, na verdade. Eu acho que era de Robux mesmo. E eu não tinha. Daí eu ficava... Ai, meu Deus. Será que um dia eu vou ter? Enfim, né? Hoje em dia eu posso ter. Então não desisto, hein, gente. Ó, tem uma menininha aqui. E, gente, esse jogo é muito legal. Sério. Eu recomendo vocês jogarem. Ó, é uma pista de patinação. Ai, eu amo patinar, gente. Sério, é muito legal. Daí aqui tem as animações. Nossa, na época eu não lembro se tinha essa animação toda. Eu acho que era umas coisinhas mais simples, ó. Dá pra você dançar. Só que eu não consigo parar de dançar agora. Tem... Dá pra girar. Esse eu acho que tinha já. Nossa, gente. Tá muito legal ainda. Tá muito... Tá bem atualizado, na verdade. Ele era bem diferente. Se eu achar algum vídeo... Um trecho de um vídeo meu antigo. Eu peço pro Plandro colocar aí no vídeo. Pra vocês verem como era. Enfim, gente. Olha só. Aqui tem o povo. Gente, achei o Mario. E o Luigi. Como assim? Ai, tem esse coisa de selfie aqui, ó. Pra bater selfie. Nossa, eu tenho até um print no... Nossa. Gente, eu tenho um print guardado de alguma selfie, assim, nesse jogo. Se eu achar, eu vou botar no vídeo também, gente. Nossa, aquela foto é muito icônica. É muito boa. Enfim, pessoal. Vamos lá pro próximo mapa. Que tem mais, hein. Esse aqui é mais conhecido. Acho que muita gente aqui já deve ter jogado. Mas, gente. O Pizza Place, ele é de... Esse, eu não tinha reparado. Mas ele é de 2008. Ele é muito antigo, gente. 2008. Eu tinha o quê? Uns 4 anos. Eu nasci em 2004. Eu tinha 4 anos e já existia o Pizza Place. Como assim? Acho que tinha gente aqui que não era nascida, gente. Porque eu sei que vocês têm entre 10, por aí. 10 anos. Não sei. Enfim, vamos entrar lá pra ver como é que tá a minha casa tudo, que eu tô muito curiosa. Gente, estou aqui. E, nossa, que tem pra escolher. Ó, o Pizza Place não é tão antigo assim. Eu amava ficar aqui de empacotador, gente. Empacotando as pizzas. Eu vou vir aqui. Nossa! E aqui, eu lembro que... Eita, vou pegar meu dinheiro aqui. Gente, eu tô pobre. O que aconteceu com meu dinheiro? Ok, né? Já estou revoltada. O que é que tem esse negócio pra remover o gerente? Aí, eu juntava as pessoas pra gente pisar ali pra remover o gerente. Que o gerente, ele recebia mais, né? Aí, a gente expulsava as pessoas. Misericórdia. O carro continua nos mesmos bugs. Eu vou pegar esse aqui, porque eu sou vida louca. Meu Deus do céu. Nossa, eu amava trabalhar no caminhãozinho também. Gente, vocês já jogaram esse jogo? E, pessoal, já deixa seu like fantástico se você está gostando do vídeo. Bom, a casa spawna sozinha? Eu não lembro. Ai, minha casa aqui, gente. Nossa! Ai, eu não faço ideia como é que ela está, gente. Faz tempo que eu não entro. Toda rosa. Ai, meu Deus. Pera, só tem isso. Ai, era muito legal, juro. Tem balanço, tem poca aqui. Vamos pegar uma pipoca. Ai, gente, a minha caminha aqui de unicórnio. Eu também tinha um unicórnio. Nossa, tem as dancinhas. Nossa, as dancinhas daqui é muito legal. Sério. Essas aqui, elas sempre tiveram. Eu não sei desde quando, mas porque eu saio, elas sempre tiveram, assim. E eu não sei se tem muitas, muitas atualizações, né? O Pizza Place. Qual que era o meu carro, esse? Mas, gente... E tem uns... Tinha uns esconderijos, né? Eu lembro que tinha um que era embaixo d'água. Tem aquela ilha lá também que dava pra ir de barco. Uma coisa muito doida, gente. Eu fiz um vídeo até uns anos atrás no canal, vendo os segredos aqui do Pizza Place, gente. Muito legal. Vamos lá ver, dar um tourzinho aqui pelo bairro. E tem muita gente que joga ainda aqui, gente. Porque é legal, sério. Mas ele continua a mesma coisa, assim. Tipo, de aparência ele é igual. Gente, eu tô amando voltar aqui na minha vida de antigamente. Eu vou aqui trabalhar um pouquinho, gente. Porque, né? Sou trabalhadora. Sou trabalhadora. Ó, daí aqui tem que vir ver o que tá faltando. Aí você pisa aqui em cima pra produzir mais, ó. Daí vai cair os blocos lá. Aí tinha que pegar o caminhão e levar, ó. Tipo, massa e refrigerante tá faltando. Aí a gente pega o caminhão. Vou ter que pegar o caminhão porque abandonaram o caminhão aqui fora. Peraí que eu vou ali, gente. Pegar aqui o caminhão. Aí a gente entra aqui com o caminhão. Calma que eu sou manobrista. Ou não. Ó, ela faz a manobra dela. Tá, tem um caminhão vindo lá. Que essa pessoa não me roube nas coisas. Que é o que eu fiz. Ó, a gente pega e coloca no caminhão. Vou pegar aqui as coisas antes que me roubem. Ui, tem competição aqui até pra levar as coisas, gente. Uou, uou. O legal é que o seu refrigerante é tipo uma caixa mesmo, né? Tá, enfim. Caiu pra fora, mas vamos lá. Ai, socorro. Quero no de motorista. Beleza. Ai, gente. Vim aqui de boa. Às vezes caiu umas coisas pra fora porque esse caminhão ia cheio, gente. Nossa, eu passava a tarde inteira fazendo isso. Porque era muito bom. Ai, gente. Eu ainda faria se eu tivesse mais tempo aqui. Ficaria jogando pizza place. Porque eu amo pizza place. Só os antigos são dessas, né? É. Vamos lá, vamos lá. Vou ter que desviar aqui pra não bater no carro, senão o caminhão sai voando. E aqui a gente chega, coloca. Daí a gente coloca aqui as coisas na esteira. Ai, gente. Adoro. Eu feliz aqui de estar jogando. Aqui. Aqui. Beleza. Eita, caiu a coisa pra fora. Misericórdia. Nossa, a noite é céu já. Ah, tá na hora de eu ir pra casa. Pronto, gente. Aqui terminei de fazer a minha entrega aqui das comidas. Olha que pôr do sol lindo, gente. E é com esse pôr do sol, gente, que eu vou ficando aqui com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui de voltar no tempo comigo no Roblox. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, porque tem muitos jogos ainda pra fazer. E, pessoal, deixa o seu like, me siga lá no Instagram, arroba na Testa Pana Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ei, você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo. Lá você encontra as roupas mais pandásticas do mundo. Inclusive, o ET Doido. A minha roupa favorita é o moletom panda no gramado. Então vem garantir a sua. Você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos ou no link que vai estar aí na descrição. Então peça aos seus pais e venham garantir as roupas mais pandásticas do mundo. Tchau, tchau.